A CIDADE NO BRASIL 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 Chega de mentiras, Altan. Eu sei o que você é. Me diante! Mas todos sabem o que você fez aos outros. Agora temem que o fantasma venha atrás deles. Os bons não têm o que temer. E pra você, Ichi? Somos monstros? Eu acho que fizeram o que deviam. Adeus, Yuna. Não se incomode com isso. Não quero nosso povo com medo de mim. Nem todos vão entender o que está fazendo, ou por quê. Não. Mas me pergunto se passei dos limites. Se passamos, estamos do lado certo.